Fala tropa, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês o novo evento que chegou aí no Free Fire de desconto gemado. Então, daquele jeito rapaziada, já bora aqui pro evento sem mais enrolação. Que hoje o vídeo tá top, assiste até o final pra não perder nada em tropinha. Então rapaziada, esse é o evento aí, ó, desconto gemado, como vocês podem ter visto aí, ó. Ganhei 50% de desconto a minha tropinha. Pra vocês terem pegando 85% de desconto, vocês tem que estar tendo de 49 diamantes, rapaziada, no máximo. E no mínimo 0, né rapaziada? Daquele jeito, ó. Depois disso, o desconto já abaixa, como vocês podem ter visto ali. Eu tenho mais de 300 diamantes, então abaixou. Então eu vou estar gastando aqui, ó, rapaziada, pra ter um desconto extra. Aumentou só 1%, como vocês podem ter visto, e tá escrito ali embaixo, ó. Consiga descontos aleatórios entre 0 a 5% ao avançar todos os níveis. Desconto máximo 85%, como vocês podem ter visto, rapaziada. Vocês podem estar aumentando o desconto aí extra com esses 9 diamantes até você estar conseguindo 85%. Rapaziada, a Garena caprichou em minha tropa nesse evento. Só as premia são top, como vocês podem estar vendo aí, ó. Tô mostrando aí, arrastando aqui a tela. Só as premia são insana, minha tropinha. Que isso, a Garena caprichou nesse desconto aqui gemado, hein. Se vocês, vale a pena muito aí, ó. Se vocês tinham alguma dúvida sobre esse evento aí, se vale a pena, vale bastante a pena, né. Mas também depende da quantidade de diamantes que você vai ter, né, rapaziada. Se você tiver muito diamante, vocês vão estar pegando o desconto bem baixo. Como vocês podem ver ali em cima, minha tropinha, aquela barrinha ali em cima dos itens, ó. 28 barra 175, rapaziada. É o tanto de diamantes que tem que gastar pra tá desbloqueando essa skin, ó, pacote estilo tech. No meu aqui, no caso, conforme meu desconto aqui, rapaziada, eu tenho que gastar 175 diamantes. Então eu vou tá comprando essas caixinhas aqui, rapaziada, até eu tá conseguindo desbloquear aqui. E vou tá comprando aí com vocês, rapaziada. Eu sei que o diamante não vai dar, mas eu vou tá fazendo uma recarga aqui o tanto suficiente que precisa. Daquele jeito, minha tropinha. Então vamos que vamos aqui, ó. Que pelo visto ali, ó, se eu chegar em menos de 300 diamantes, meu desconto já vai aumentar. E essa skin já não vai tá por esse preço, já vai tá mais baratinha. Então já vai tá valendo a pena, rapaziada. Daquele jeito, vamos que vamos que eu vou tá gastando aqui. Vou tá acelerando o vídeo aqui, rapaziada, pra vocês. Comprei todas as caixas aqui, né, rapaziada. Como vocês podem ver, ó, meu desconto aumentou, porque eu não tenho mais acima de 300 diamantes. Então tá 61%. Como vocês podem ver, a skin já tá por 584, rapaziadinha. Então vamos que vamos que eu vou tá comprando aqui, acho que esse ticket de diamante aqui, pra tá conferindo ali, ó. Falta 25 diamantes, rapaziada. Eu vou tá comprando mais um aqui, né, daquele jeito, minha tropinha. Daquele jeito, sem enrolação, o vídeo tá top. E eu queria tá pedindo pra vocês, rapaziada. Se você ainda não deixou o like, já deixa o likezão aí insano, rapaziada. Que o vídeo tá top. Então me inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá notificações pra não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no Instagram, o link vai tá aí embaixo na descrição do vídeo, minha tropinha. Falta 3 diamantes, né, minha tropinha. Então vamos ver o que tem aqui pra baixo pra tá comprando aqui, rapaziada. Pra tá batendo nesse diamante aqui. Deixa eu ver aqui, minha rapaziadinha. Vou tá comprando essa caixa aqui de 9 diamantes, minha tropinha. Essa caixa rosa aqui. Daquele jeito, eu já vou tá desbloqueando a skin aqui, ó. Como vocês podem ver, já apareceu a opção aqui de comprar. E abaixou meus diamantes. Mas vou tá fazendo uma recarga aqui agora, né, rapaziada. Pra tá comprando esse skin aqui com vocês. E também vou tá pegando esse skin da incubadora muito top, rapaziada. Que vocês viram aí na thumb. Daquele jeito, então deixa eu tá voltando aqui pro lobby. Rapaziada, eu vou tá dando um cortezinho aqui, ó. E assim que eu recarregar os dimas aqui com vocês, eu já volto. Então, rapaziada. Como vocês podem tá vendo ali em cima, minha tropa. Já tem 682 diamantes. Que eu já acabei de fazer uma recarga, né. Então, daquele jeito, né, rapaziada. Primeiro eu vou tá coletando a pedra aqui, né, rapaziada. Que eu recarreguei do evento de recarga. Quem acha que esse skin do seu evento aí, estilo tech aí, tá top, rapaziada. Comentam aí. Quem achou que não tá muito boa, rapaziada. Aqui, a gente tá 2. Quero ver vocês comentando aí, hein. Já peguei aqui um negocinho aqui. Como vocês podem ver essa pedrinha amarela. Ganhamos uma pedra da evolução também na minha tropa. Como vocês podem tá vendo aí, ó. Já vou tá fazendo uma boa aqui, rapaziada. Já vou tá trocando aqui aquele negócio amarelo e o último projeto da última incubadora, rapaziada. Então, daquele jeito, já vou tá pegando com vocês também, rapaziada. A nova skin da incubadora aí é amarela. Daquele jeito, que é 3 pedras em 1 projeto. Então, vamos lá pra incubadora rapidão, rapaziada. Eu já volto lá pro evento pra tá completando o evento com vocês aí. Que é o foco do vídeo, né, rapaziada. Só deixa eu tá coletando aqui a skin com vocês. A skin muito top. Como vocês podem ver aqui, rapaziada. Não tá aparecendo as kunai atrás delas. Porque eu tô jogando no suave. Mas se eu botar no padrão aqui, no final do vídeo eu vou tá botando no padrão pra vocês verem. Aí vai tá aparecendo a kunai normalzinho ali. É porque eu tô jogando no suave mesmo aqui. Tá ligado, né, minha tropinha? Pacote Tormenta Silenciosa. Muito top esse pacote, rapaziada. Quem gostou dessa incubadora aí também, comenta aí embaixo se vocês gostaram. Eu gostei, minha tropa. Pra mim, eu acho que a Galena caprichou nesse skin aqui. Então, daquele jeito, sem mais enrolação, minha tropinha. Vamos voltar pro foco do vídeo aqui, que é o evento lá do estilo Tec, né. Desconto germado. Então, vamos que vamos tá pegando esse skin aqui que tá massa. Galena caprichou. Então, minha tropa, como vocês podem tá vendo aí, ó. Voltamos pro evento aqui. Tenho 682 diamante. Tô com 61% de desconto. Mas antes, rapaziada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha boa aqui pra tá comprando aqui com vocês. Acho que eu nem vou tá comprando nada, rapaziada. Só vou tá usando esses descontos extras aqui, ó. Pra tá abaixando, que ainda tá muito carinho aqui, ó. 584 tá salgado ainda, rapaziada. Esse preço aqui. Aumentou aqui 1% do desconto. Foi pra 62. Vou tá girando aqui. Se tiver perto de 70 ali, eu acho que já tá bom pra mim, rapaziada. Já compra. Já aumentou mais um aqui, ó. Cadê os 5%, Garena? Manda 5% pra nós aí. Aqui, ó. Já tô com 63, rapaziada. Daquele jeito. Se esse vídeo você gostou e ainda não deixou o like, já deixa o likezão ensinando, rapaziada. Se inscreve no canal também e ativa o sininho das notificações. Daquele jeito, rapaziada. Tamo rumo aos 200 inscritos aí, ajuda a nós nessa meta. Também me segue no Instagram. O link vai tá aí embaixo na descrição do vídeo. Já tô aí, ó. Como vocês podem ver, com 66% de desconto. Então, vamos que vamos. E tem alguém que tá assistindo até aqui, rapaziada. Comenta a hashtag assistir tudo. Vou tá sabendo quem tá acompanhando nós até o último final do vídeo. Vou tá usando esse daqui último desconto aqui. Só uma última vez, rapaziada. Como vocês podem ver, tá muito baixo aqui. A porcentagem que tá aumentando. Só de 1,1%. Então, 67% aqui tá bom, rapaziada. Como vocês podem tá vendo aqui, ó. Tá em 494 diamantes. Esse skin aqui pra mim vai tá saindo. Então, é isso mesmo, rapaziada. Vou tá comprando por esse preço aqui. Se vocês acharam esse pacote top aí, rapaziada. Comenta aí embaixo, ó. Tá muito top aqui, rapaziada. Esse pacote amanhã, se vocês quiserem, rapaziada. Comenta aí embaixo pra eu saber. Eu vou tá fazendo um vídeo de combinações com esse pacote aqui pra vocês. Também vou tá trazendo, minha tropa. Um pacote de combinações com aquele pacote da incubadora novo. Que eu acabei de pegar ali atrás com vocês no vídeo, né. Então, vamos que vamos. Não tem mais nada aqui, minha tropa. Eu acho que eu vou tá guardando esse diamante aqui. Daquele jeito. E é isso, né, minha tropa. Como vocês podem ver. Zeramos o evento aqui. Na verdade, não zeramos, né. Porque nós não comprou tudo. Mas o item principal aqui do evento nós conseguimos pegar. Então, é isso, né, rapaziada. Como vocês podem ver, ó. Vou tá entrando aqui no cofre. Mas primeiro, rapaziada. Vocês podem ver, ó. Como vocês podem ver, não tá aparecendo a kunai aqui. Vou tá botando ali no padrão, como eu falei lá no começo do vídeo. Pra vocês verem que tá tudo normalzinho. Ali é porque eu tô jogando no suave mesmo. Vou tá aumentando pro padrão aqui, minha tropinha. E vamos voltar lá no cofre. Daquele jeito. Aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Vou tá voltando aqui em pacotes. Aí, ó. Tá vendo? Já apareceu a kunai aí girando nas costas, minha tropa. É isso, rapaziada. Daquele jeito. Quem achou esse skin massa, comenta aí embaixo. E aí, aqui no final do vídeo, rapaz. Eu só queria tá pedindo pra vocês que ainda não deixou o like. Já deixou o likezão insano aí. Explode o likezão aí pra tá ajudando nós. Também se inscreve aí no canal. Tamo rumo aos 200 inscritos. Ajuda nós nessa meta. Tamo junto e nós. Fui. Fui.